Há sempre um caminho para seguir Nesse fim de mundo, nesse abismo Que a gente planta sem querer Problemas para enfrentar Dilemas para consertar Não tem ninguém atrapalha Juízo seu Tudo não tem sentido Quando tem que se resolver Tanta dificuldade É andar Na liberdade Mundo lá fora, transpirade A oportunidade Você tem que meter as caras Entrar em conflito você só terá Vai, vai, ódio Vai em frente Siga em frente Não pare nunca A derrota Não é para os fortes Vai em frente Siga em frente Mundo lá fora, transpira de oportunidades Você vai ter Muita Siga em frente